Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Diego Starr, Criatório Revelação Passeio de Ouro Estou aqui só para mostrar as encomendas saindo agora e agradecer a confiança, a preferência do pessoal Está tendo bastante resultado Hernani de Taubaté, Osvaldo Itapetinga, Bahia e o Marcelo de Caeté, Minas Gerais Está aqui a encomenda deles, já pronta para despachar para o Correio Logo mais está chegando aí, brigadão, tamo junto, até mais E vocês que querem ração, só chamar a gente, inscreva no canal, marque um sininho e dê um joinha aí Um abraço a todos, Criatório Revelação Passeio de Ouro